Eu sou Maria Célia dos Santos, eu sou professora universitária. Estou participando agora desse treinamento aqui em Fortaleza da reprogramação quântica celular. Para mim, está sendo uma experiência maravilhosa, enriquecedora. Eu estou saindo daqui, acho que alcançando as minhas expectativas sim, muito mais do que isso. Eu não conhecia diretamente o professor Wallace. Eu vim aqui, ou agora eu tenho certeza, que eu fui trazida para cá para viver essa experiência e eu tenho certeza que eu vou levar daqui para o mundo uma mensagem de que realmente nós estamos num processo de mudança, de reprogramação da humanidade, de uma evolução, de participação em despertar da consciência. Eu acho que hoje o meu processo foi como que teve um ponto que daqui eu não volto mais a mesma. E eu não sabia, mas o meu dia de hoje não foi desejado por mim, foi planejado pela vivência de uma experiência maior. E eu quero levar para a humanidade, para todos os lugares, essa energia, essa certeza de que nós temos uma missão. E a minha missão hoje, ela ficou muito clara. Ela teve um impulso, como eu jamais poderia imaginar. Por isso eu agradeço a oportunidade de conhecer o professor Wallace e dizer que eu me comprometo hoje a seguir o que eu intuí hoje, senti hoje aqui. E tenho certeza que essa missão eu vou levar para a vida. Hoje eu acho que eu não dei mais um passo. Eu acho que eu dei o passo. Muito obrigada.